Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a solução de gerenciamento de filas modelo PE500. A solução é composta por teclado, base carregadora e 15 pagers, ok? Naturalmente os pagers vêm desligados, ok? E aí nós vamos iniciar. Muito simples, no teclado você define o número da fila, fila número 1, pressiona o Enter. Vamos definir agora o número do pager, no caso será 001. Pegamos um pager e iniciamos a configuração. Pressiona o botão 7, este botão, liga o pager. Ele deu dois bips, pressione o Enter no teclado. Ele vai vibrar e vai bipar. Feito isso ele está configurado. Vamos conferir? Muito bem, vamos configurar um outro pager para vocês terem ideia um pouquinho melhor. No teclado então eu vou definir o número do pager, nesse caso vai ser o 002. 2. Vou pressionar o botão 7, como vocês podem ver aí no vídeo, e vou ligar o pager. Ligou? Dois bips, pressione o Enter. Ele vai bipar e vai vibrar, significa que ele está configurado. Vamos conferir pessoal. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Eu sou o Everton Oliveira, gerente de produtos, e até a próxima.